Este ano, a meteorologia indica chuvas de outubro a dezembro acima da média em grande parte das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste e abaixo da média na região sul, que poderá ter rajadas de vento e chuvas de granizo em decorrência dos impactos do fenômeno lanina. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva que cairá principalmente em outubro no centro do país será importante para elevar o nível dos reservatórios e contribuir para o plantio de soja, milho e algodão. A estação das flores, como é conhecida a primavera, termina em 21 de dezembro.